Confirmado. O senhor Armínio Fraga, americano, brasileiro, residente em Nova Iorque, será o super-ministro do governo Michel Temer, se a Dilma for derrubada pelo impeachment. O que significa isso? Significa a aplicação, por este homem do FMI e do Jorge Soros, do mais violento pacote econômico contra o Brasil. Isto vai significar o que? Primeiro de tudo, as privatizações generalizadas, a começar da Petrobras, depois da Caixa Econômica, do Banco do Brasil e das grandes estatais. E não apenas isso, também das universidades federais, porque o objetivo é privatizar a educação e depois privatizar a saúde. Ora, muita gente não se deu conta do problema do que significa as privatizações. Tomemos, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, que tem 250 mil funcionários. A gente se recorda que na Telebrás, que tinham muitos funcionários também, aquilo não vai ficar um terço desses funcionários. Todos vão para a rua. Por quê? Apesar do direito garantido, o direito constitucional, que na Caixa Econômica, por ser uma empresa pública, esse direito não existe mais. Então, esse pessoal, apesar de ser funcionário e concursado, pode ser demissível? Bom, de qualquer maneira, o que é que vem mais além disso? Está aqui, ó. Ataque aos aposentados. Temer fala em ampliar a idade mínima da aposentadoria. Isso aqui não sou eu que estou falando. Está o programa hoje nas páginas do Globo. Lá no site do Globo também. Bem, este será o governo Temer, se você permitir a derrubada da Dilma.